O Real Digital vem aí, saiba quais são as principais inovações que ele pode trazer para o mercado brasileiro. Você usar o blockchain, você usar a tokenização para viabilizar os projetos de CBDC, tem meio que dado um norte, assim, você vê que ir com essa lógica de pagamento internacional, que é a grande dor do sistema financeiro que resta, meio que começou a dar um norte, assim, para os projetos, mesmo assim, tanto que as iniciativas que mais chamam a atenção, que a gente falou aqui recentemente, são em pagamentos internacionais, já tem projeto com o Banco do Canadá, com o Singapura, com a França. Então, realmente parece ter ajudado a orientar o projeto. E o que eu acho mais legal é que dá para dar um exemplo disso falando de Brasil, porque o Brasil está alinhado com o BAS, com esse movimento, com a tendência. O projeto do Real Digital já está pensando dessa forma, ele já está sendo construído a partir dessa lógica, então é muito legal que o Brasil realmente é a fronteira em inovação financeira, o Banco Central do Brasil tem feito um trabalho legal nesse sentido, a gente viu com o Pix, agora a gente está vendo com o Real Digital, que no dia 5 de setembro, então super pertinho, começou o Lift Challenge, que é como são chamados os testes do Real Digital, e as principais questões sobre implementação, como elas vão ser feitas, vão ser discutidas, amadurecidas dentro desse ambiente do Lift Challenge, que acabou de começar. Então a discussão é super atual e o Brasil está super junto. Isso é bom, porque a gente é inovador, mas acaba que a gente tem que acompanhar ali, meio que as coisas mudam muito rápido. Mas ainda assim, a edição, eles receberam projetos, atraiu 43 empresas, não só do Brasil, então empresas de sete outros países enviaram projetos para o Banco Central, então tem da Alemanha, Estados Unidos, Israel, México, Portugal, Reino Unido e Suécia. Então realmente atraiu atenção, com um foco bem grande na aplicação de blockchain para ser um dinheiro programável. Essa ideia de tornar, de programabilidade, é o grande objetivo, é o grande foco. E aí acabou que eles selecionaram alguns projetos desses todos, então nem todos vão ser testados, mas alguns foram escolhidos. Teve um focado em DeFi. Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu fiquei até meio, ué, mas DeFi é tirar o intermediário. Como é que... Inclusive a gente fez um vídeo sobre isso, explicando, vou aparecer aqui. Mas é tirar o intermediário. Como é que tem um intermediário usando DeFi? Mas é essa lógica de usar as tecnologias para promover algo. Então você toma um susto ali na primeira vez, mas depois você entende essa absorção da tecnologia. Mas a ideia é que o Real Digital, esses testes que vão começar, eles vão ser muito focados em dinheiro programável, em internet das coisas, pagamento digital offline, que é uma coisa que sempre que a gente fala digitalização, digitalização para inclusão financeira, sempre vai impor, mas... E quem não tem, né? E o offline, como é que fica? Então, é assim, são vários projetos, várias frentes que colocam o Brasil dentro dessa lógica de o futuro do sistema financeiro tradicional vem dessas tecnologias, da aplicação delas dentro do ambiente promovido pelo próprio Banco Central. Então, bastante animador, acabou de começar, então não tem muita coisa para falar sobre. Mas o Banco Central está apostando bastante no projeto, nos testes, um dos coordenadores do projeto do Real Digital, o Fábio Araújo, apresentou o projeto na Fibra Botec, no evento que teve agora, mês passado, eu acho. E aí o painel foi o Real Digital, a CBDC brasileira é o futuro. E aí ele explicando que a ideia é que o objetivo, né? É parear o Real Digital com serviços financeiros tradicionais e com práticas para popularizar até a Web3. Então, assim, são projetos muito novos, muito modernos, e que já estão, apesar de distantes, eles se tornam menos abstratos a partir do momento que já tem teste acontecendo. Então, tem empresas trabalhando, bancos que conseguiram aprovar projetos para desenvolver. Eu achei bastante animador, o Banco Central está bastante focado nisso, e a gente vai continuar acompanhando, só acabou de começar. Então, vocês continuem assistindo o Cast, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ter muita novidade de Real Digital pela frente. E até a semana que vem. É isso aí, gente. Até a semana que vem. Até a semana que vem.